Oi amiguinhos, agora vocês podem fazer parte da família Dolly Grabe a sua versão do nosso jingle oficial No estilo musical que você quiser E mostre o artista que tem bem que o de você E ainda poderá participar da campanha da Dolly E ganhar prêmios para saber mais acerte o nosso site E ainda poderá participar da campanha da Dolly